Interrompemos nossa programação para transmitir o horário humorístico eleitoral. Sou, 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 sou. Olá, eu sou Mário Capivara, sou candidato a vereador, o meu número é 69171 e queria pedir Pra você não votar em mim Porque se votar em mim eu vou fazer Comigo é diferente Comigo é da peia Por exemplo, não vai ter mais multa Não vai ter mais multa Se você passar numa velocidade acima da permitida O guarda lhe pegar Eu vou mandar ele meter lá peia É, é assim Se a pessoa jogar um papel no chão É peia Se a pessoa fumar num local não permitido Local fechado É peia Se pegar alguém beco no bafômetro Aí é cadeia Então não vota em mim Mário Capivara Um abraço pra você e pra quem ele for da família É Capivara mesmo Me, 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 me Meu Nú, 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 nú Número É, 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 é Tá, tá aqui